Tia Paloma aqui de novo e hoje eu vou trazer uma novidade para vocês mas antes da nossa novidade pegando nosso amiguinho álcool em gel vamos lá passar uma lava outra lava uma mão lava outra lava uma mão lava outra lava uma depois de brincar no chão de areia tarde inteira minhas mãozinhas estão limpinhas e sem o bichinho do coronavírus agora vamos começar tia Paloma aqui de novo e hoje tia Palominha vai apresentar vocês uma brincadeira muito legal para fazer nossa brincadeira vamos precisar de duas folhas folhas de ofício de cinco pregadores tá bom e também tia Paloma vai enviar em anexo desenho se não nessas duas folhas de ofício vai dar para fazer nosso desenho tá bom mas olha deixa eu mostrar brincadeira tchan 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 alguém sabe o que é isso aqui muito bem é uma casquinha de sorvete só que aí que formato também é casquinha de sorvete ó ela lembra o triângulo olha só que aí eu vou fazer sabe o que eu quero comer vários tipos de sorvete e eu quero que meu sorvete fique bem colorido então ó que cor é essa galerinha é muito bem laranja tá aparecendo para vocês um laranja clarinho mas é um laranja olha que legal é só colocar assim galerinha ó e vou colocar mais uma que cor é essa galerinha muito bem rosa e essa arrasaram vermelha e eu vou colocando ó a minha casquinha de sorvete vai ficando pronto vamos lá eu vou explicar bom então galerinha a tia Paloma falou que só precisávamos de duas folhas de ofício caneta aqui tia Paloma também vou utilizar uma régua e também uma base circular aqui eu tenho esse emoji olha que legal viram está sorrindo para vocês então tia Paloma agora vai fazer com a régua um formato de um triângulo que não tiver régua pode fazer outro tá bom aí com a nossa casquinha de sorvete pronta viram vou pegar outra folha tia Paloma vai fazer agora os círculos para vocês tá bom vários círculos de acordo com com as cores que nós trabalhamos tá bom estão enviando em anexo também caso vocês não queiram fazer com o anexo pode usar uma base circular pode ser copo tá bom o que tiver o que tiver em casa tá bom eu vou fazer mais que vai aparecer pronto aqui eu estou pintando olha só que legal de roda de um rosa. Qual será a próxima cor? O vídeo tá indo rapidinho pra vocês verem, tá bom? O azul. Olha que legal. E vocês podem pintar de várias maneiras, ó. Eu aqui tô com giz de cera pequeno, que é fino. E também vou usar, olha, o giz de cera grosso, que é o verde, olha. Posso usar a parte de cima, pintando com um giz de cera em pé. Posso também usar, igual aqui eu tô usando o vermelho. Eu vou fazer no preto vocês vão ver. Tia Palão vai pintar com o giz de cera preto, deitado, olha. Vou pintar de amarelo e assim vão indo todas as cores que nós já trabalhamos, ok? Com a nossa casquinha já pronta, vou virar ao meio, vou dobrar, colar. Olha só que legal. Cola branca, tá, galerinha? Essa cola que eu estou usando é cola em gel, mas serve também, igualzinha, tá bom? Só que em gel. Tia Palão não gosta de passar os dedinhos pra não ficar muito grosso e durar mais a nossa brincadeira, tá bom? Principalmente quando é na folha de ofício, tá bom, galerinha? Dobrei ao meio, agora vou virar, ó. Vou virar e está pronto. Vai chegar agora a vez dos nossos círculos. Vamos colar nos cinco pregadores. Vamos lá? Então, ó, vou colar um por um na parte do prendedor. Vou usar a cola de novo, a cola branca mesmo, tá, galerinha? Essa aí seria cola branca em gel. Vou colocar cola branca cola, o preto, o azul, o vermelho, o amarelo, o branco, o laranja e o rosa. Olha só quantas cores já aprendemos. Tia Paloma também vai usar o outro lado do nosso pregador, o frente e verso. Tia Paloma não falou que ia usar o frente e verso, ó. Vou colar agora do outro lado também. Vamos ver? Ó, e aqui está pronta. Agora, é só brincar, tá bom? A ideia é que a criança faça essas sequências de cores, ó. Vocês estão vendo? A sequência de cores da tia. Então, é essa sequência de cores. Pode ser também uma sequência que vocês podem reproduzir. E nisso, vão reproduzir na casquinha de sorvete. vão exatamente fazer igual que está aqui. É uma sequência de cores, tá bom? Então, vamos brincar. Olha, galerinha. Como eu mostrei a vocês, ficou pronta a nossa casquinha, ó. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Agora, ó. Olha. Tchan, tchan, tchan. Vamos contar quantas bolas de sorvete nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Igual os cinco dedinhos. Igual o numeral cinco. Então, agora, é só brincar e manda para a tia Paloma fotos, vídeos. Eu vou adorar ver, tá bom? Um beijo e até a próxima. 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 Obrigado.